Fala Grisara, beleza? Começando mais um vídeo no canal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a gente começa então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa todas as notificações por não perder mais nenhum vídeo no canal, beleza? Grisara. E me segue no Instagram que tá aparecendo aí na tela e o link na descrição do vídeo. Então, Grisara, agora são cerca de, deixa eu ver, ó, 9h39 da noite. É, agora a gente tá ajeitando algumas coisas, porque amanhã a gente vai partir pra São Paulo, vamos acelerar ali, vamos acordar 5h da manhã pra acelerar ali pro lindo e belo São Paulo. Eu vou tá mostrando aí pra vocês mais essa viajazinha aí, né, com nós, com meu pai aí, e minha mãe vai junto, né, pai? Vai junto dessa vez, vai de novo. A tropa esquerda não quer trabalhar mais, hein? Tô vendo que ela quer, pode só comprar um caminhão pra ela também, vai viajar. Pois é. O que você acha? Deve ser isso aí, né, Gondizado? E aí, Gondizado, eu tô meio com sono já, um pouco, porque eu fui dando no meio tarde, última vez, e daí eu tô cuidando com sono. Ó, Gondizado, a gente comprou algumas coisinhas aí, né, ó, comprou um bizinho, aqui eu comprei um, ah, uma bolacha, um noeto aí, pai comprou uma linguiça, uns pãozinhos. Faz coisinha, né, pai? Mais ou menos isso. Muito frio, não dá pra mexer com muita coisa aí. Muito frio, vocês não estão ligados aqui. Deixa eu, ó, vou até mostrar pra vocês aqui, pessoal, porque vocês não estão ligados no frio. E aí, Siri? Quantos graus você tá fazendo agora? Está fazendo oito graus. Ó, pessoal, está fazendo oito graus, cara, oito graus, mas tá muito frio, vocês não estão ligados, tá muito frio. Pois é, cara, do céu, tá muito frio. E daí amanhã a gente vai acordar cinco horas da manhã, pessoal, cinco horas da manhã, né, pra acelerar ali, porque cidade que é pra que a gente vai? Parnaso. Parnaso, é uma cidade de onde mesmo? São Paulo, interior de São Paulo. Não, é, Marília. Marília, Assis, daí Parnaso. É, é uma cidade um pouco pra frente de Marília. É, Parnaso, uma cidade que eu nunca tinha visto falar nesse nome, mas... Vamos lá, né, pessoal? Mas, olha, está muito, mas muito frio. Vocês não estão ligados, está muito frio. Namorar, uh, tá congelando. Pois é, tem que arrumar as coisas ali agora. Agora é nove e quarenta, acho que é, que eu mostrei pra vocês ali. E tá muito frio. Mas aí, então, se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal, ative todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E, e, é, é, isso aí, então. Então, já deixa o like aí, pose aqui. Se você gosta desse tipo de vídeo, comenta aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. E a mudancinha já tá, ó, ó, carregadinha. Olha o baúzinho, ali o colchãozinho, tá? Fala na patroa dormir. Porque eu vou dormir na Gabi, peitinho. E eles vão coger lá no baú. Mas é isso aí, pessoal. Daí eu volto com vocês, beleza? Beleza? Voltei com vocês isso aí. Então, Luizada, agora são cerca de... Deixa eu dar uma olhadinha, mas... Se eu não me engano, são 5 horas já. Ó, 5 e 26 da manhã. 5 e 26 já é cedão. E agora, pessoal, tá muito, mas muito frio. Vocês não estão ligados nesse frio que tá fazendo aqui, cara. Olha só. Deixa eu pegar no celular. E aí, Siri? Quantos graus você tá fazendo agora em Fazenda Rio Grande? Está fazendo 4 graus. 4 graus, pessoal. Isso é muito, mas muito frio, pessoal. Vocês não estão ligados. Eu vou mostrar pra vocês que eu não tô mentindo. Dali, ó. Ó. Olha aqui. Olha lá, pessoal. Tá uma neblina que vocês não estão ligados. Deixa eu até pegar um celular aqui só pra clarear pra vocês. Ó. Deixa eu ver se a luz ali de fora não ajuda. É, não. Não dá. Deixa eu clarear aqui. Deixa eu um pouquinho. Ó. Cara, deixa eu te mostrar esse carro. O carro aqui do pai. Ó, Camilo. Deixa eu mostrar aqui. Olha isso. Tá escorrendo de frio. Olha só os vidros. Ó os vidros, pessoal. Ó lá em cima, tudo molhado. Tá muito, mas muito frio. Vocês estão ligados? Tá muito frio, mano. Então, Isada. Daí quando a gente sair daqui já. Estamos terminando de arrumar o super tejo pra nós sair. Daí eu volto com vocês, beleza? Olha aqui. Acabei de carimbar o nosso desibão aí. Aqui, ó. Deixa eu ver aqui. O nosso outro aqui. E aí quem que a gente encontrou? Pé da cidade de Silica. Então, Isada. Voltei com vocês aí. Isada, olha que injustiça, pessoal. E esse pedágio aqui é muito caro, pessoal. Eu vou mostrar pra vocês ali o valor. Ó. Bom dia. R$43,00, pessoal. E ó, vocês estão vendo aquela BR? A gente veio pelaquela BR lá. Está vendo um carro lá em cima? Vou dar um zoom pra vocês daí. Mas tem lá em cima aquela BR. E daí tinha como sair... Naquele viaduto, né? Tinha como sair ali pra frente. Vou mostrar pra vocês. Tinha como sair ali pra frente. E eles trancaram só pra nós ter que dar uma voltona lá por cima. E pagar o pedágio. E esse pedágio é R$43,00, pessoal. R$43,00. É muito caro. É aqui em Ourinhos, né? Praticamente já. Ourinhos já. Logo ali também tem a plaquinha. Só que... Vou tentar dar um zoom pra vocês depois. Ó. Aqui é o viaduto que a gente veio na BR ali. E ali, ó. Ali tinha uma saída. Pra vocês verem. Tem uma saída ali, ó. Só que não está desativada essa saída. Pra não conseguir pagar o pedágio, né? Olha lá. A saída ali. Mas é isso aí, pessoal. Eu volto com vocês, beleza? Curizada. Estamos aqui na cidade de Quatá agora. Olha aí, ó. Floral, Sorococabana. Vamos faltar agora 55 quilômetros pra gente chegar no lindo e belo cidade. São senhores, que dia, hein? É, comigo. Isso. Cidadezinha legal, hein? Hoje é domingão, mas tá... Opa, tá. E só... Então, pessoal. Aí, ó. Estamos fazendo um rally com a Mercedes. Meu Deus do céu. Vamos fazer um rally aqui hoje, hein? Isso já é tudo. Também a gente tem que levar pra lavar já de volta lá no Lavacar sob pressão. Pessoal, eu espero que não chove aqui, né? Senão, nós não vamos sair daqui. E vai atolar, hein? Acho que a gente já tá chegando. Acho que já é aqui, ó. É, tá dizendo pra virar a esquerda. Deve ser aqui. E aí, pessoal. Tamo aí. Chegamos no local lá pra descarregar. Já estamos descarregando lá. Eu vim aqui mostrar um pouquinho pra vocês. de como é aqui. Muito lindo. Você tá doido aí? Caraca. Olha só. Olha, tem até churrasqueira. Tem tudo, hein? Olha aí. Churrasqueira. E torneira. Meu patrão. Olha aí. Muito lindo. É isso aí. Olha os barulhos dos passarinhos. E essa tem até... Uma canoa. Só. Show, ó. Olha. Por do sol. Nossa, bem lindo. Só. Que lindo. É mais um tanquezão pra lá. Slower. Muito show. Meu amigo. Deixa eu ir pra cá. Nossa. Muito top, pessoal. Aqui sim é top. Como morar. Meu Deus. Olha aí. Cara. Poder pescar. Aqui sim é um lugar que ela tem, pessoal. Meu Deus. Sol. Acho que bacana. Olha os passarinhos. Acho que tem um lá em cima. Bem lá no topo. Olha eles voando aí. Aqui acho que é uma piscina, hein? Deixa eu conferir. E não é aqui, é mesmo? Olha aí. Tá mandando essa piscina, não? Isso não tá cheia, mas é alta, hein? Caraca. Deixa eu ver mais pra cá. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Meu Deus, é muito top Caramba Olha Opa, já grudou um Negocinho Olha só Que local lindo É pessoal, muito top Meu Deus Olha só Tem um estilo de uma bicicleta Olha os pneus Aqui para você ficar sentado Meu caramba Olha que lindo Caramba, não deu nem para ver o vídeo Mas para ver que é top Olha Que bicicleta diferente pessoal Acho que é para fazer exercício Muito top pescar Olha, tem um pier E eu volto com vocês, beleza Essa vista linda E esse aí, para vocês verem como que é muito lindo para cá Mas vamos ajudar lá o pai, né Terminar a descarregar Mudando assim Para nós cair na estrada de volta e acelerar Então pessoal, voltei com vocês aí É, estamos indo aqui Agora eu vim mostrar para vocês uma coisa diferente pessoal Aqui é resina da árvore pessoal Resina da seringueira, né Olha só quanto E eles cortam essa árvore aqui assim Para vir e Vim caindo nessa resina, né Olha, aqui Ela vai vindo, vai vindo E vai caindo ali, olha Os pinguinhos, devagarzinho Aqui é a mesma coisa Olha que legal Mas bem diferente isso Eu nunca tinha visto Bem diferente Aqui é a mesma coisa Olha, eles vão enchendo Mas é bem legal E a resina da seringueira Muito legal Meu Deus Deixa eu ver se está pegando a câmera aí Certinho para vocês Espera que esteja pegando Olha lá Chama papai Olha aqui Olha aqui Olha Acho que está pegando sim pessoal Nossa pessoal Olha pessoal Quanta seringueira que tem Olha Uma aqui Duas lá Três, quatro, cinco Olha Seis, sete Olha lá para lá Oito Todas as árvores tem pessoal Para cá Muitas Todas Todas as fileiras Tem aí Olha lá Vocês podem ver Que todas tem um potinho Meu Deus Tem muito Show Olha Ele ficar demais Isso aqui pessoal É uma plantação De seringueira Os agricultores Que trabalham com isso aqui Olha que lindo Olha que lindo Top Vou tirar uma fotinho Para o meu Instagram Beleza Valeu Até Então pessoal Esqueci de falar para vocês Mas o pessoal daqui Trabalha com a árvore Da seringueira Para atar a renda deles Mas é bem legal Isso aí Eles disseram aqui Que tem pessoa Que não aguenta o cheiro Da seringueira Ali Eu cheguei ali perto Não senti muito cheiro Não Eu achei que o cheiro Era mais forte Sim Senti um pouquinho Mas não é tão forte Não pessoal Mas dizem que tem pessoa Que não consegue Mas é isso aí pessoal Agora vamos acelerar De volta Para a linda e bela Coitiba Pose Valeu Finalizada Estamos saindo aqui Daqui agora Já terminamos de descarregar Servicinho concluído Com sucesso Graças a Deus Agora vamos voltar Para o que tal do QTH Eu espero que vocês tenham gostado Esse vídeo Foi um vídeo um pouco diferente Mostrando aqui também Um preço que pague Já Espero que tenham gostado Se vocês gostam desse tipo de vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal E ativa todas as notificações Para não perder mais nenhum vídeo E deixa nos comentários Também Ideias de vídeos E o que vocês gostam De ver aqui no canal Beleza E me segue no Instagram Que eu posto bastante coisa Lá no Instagram Antes de sair aqui no Youtube Que está aparecendo aí na tela E o link da descrição Do vídeo Pose Valeu Até Deus que o senhor Tudo de bom